Ah, mas eu tô aprendendo Tá aprendendo? Vai com calma Primeiramente, primeirinha Coloque no canto da perna aqui, ó É só colocar a marcha no canto da perna Bonitinho aqui, ó Bonitinho Coloca no canto da perna, empurrou, pronto Já entrou a primeira Segunda, encostada no canto da perna mesmo Encostado, você puxa pra trás Entrou a segunda Terceira Empurra, encostado na perna mesmo Empurra, bonitinho Até o meio, pronto, você vai sentir que ela vai dar Uma balançada Quando ela balançar, é que caiu no meio Caiu no neutro Agora vamos pôr a terceira Pra pôr a terceira, não é no canto da perna O que você vai ter que fazer? Empurra pra frente, é só empurrar Reto, nem pro lado E nem pro outro Pra entrar a terceira, você empurra reto Pronto, empurrou pra frente Reto, já é a terceira A quarta, só puxar pra trás Puxou pra trás e a quarta A quinta Empurrou, caiu no meio Joga lá pro canto Lá pro canto Jogou pro canto Pronto, caiu na quinta Beleza, família? É isso aí Tamo junto é nóis